Música Presidente de Conferência Episcopal Timorense afirma substituição da Secretaria Executiva Sede, Sede Cidia Fulam, Agosto. Secretaria Executiva, Conferência Episcopal Timorense, Presidente de Conferência Episcopal Timorense, Dom Norberto Damaralha Teten, questão se discute e a Fulanoin. Líder Conferência Episcopal Timorense declara assunto, a Fuen Ordenação do Bispo Fon de Ocejo Bocão, Dom Leandro Maria Alves, realizando a Igreja Catedral Bocão. A todos os secretários executivos, a Igreja Catedral Bocão, apresentaram a Igreja Catedral Bocão. A mí se rala o encontro de agosto, na primeira semana de agosto, a mí se convoca a Assembleia Ordinária, Conferência Episcopal de Nien, e a Assembleia, a mí se rir, secretário executivo, vai com a Fulano de Pá. Antes, Dom Leandro, secretário executivo, Conferência Episcopal Timorense, mas, B. G. Opetenria Episcopal Timorense, o B. C. Oatres, B. C. Oatres, B. C. B. 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 D. Ocejo Bocão, Nunes, se dáu que ia emaseluk Atau substituim Equipo Cobertura, Jemen